Constelação e nem bisturi, já falei que nem uma caneta. A caneta escreve, a questão é o que ela vai escrever. Ela pode escrever coisas maravilhosas, pode escrever umas porcarias. Vai dizer que a ferramenta técnica é que vai fazer tudo sozinho. Se fosse fazer tudo sozinho, não precisava de aplicador de constelação, tá? Quer se tornar um profissional de ponta, quer se tornar um constelador, quer ser capaz de prevenir, tratar doenças sistêmicas. Nossa, só hoje eu escutei tantas histórias e não foi de paciente, não. Histórias de pessoas comentando aqui, ah, tem um irmão não sei o quê, aquela minha irmã, ah, essa aqui é a irmã daquela que aconteceu isso. Falei, nossa senhora. Não, mas não é possível. Sinceramente, eu cansei de ver tanta desgraça andando pela vida e tanta coisa. E o pior, as pessoas pegam e ficam passando para os próximos. E o pior, as pessoas pegam e ficam passando para os próximos.